Salve galera lá do B, eu sou o Salma Eusvidor, hoje tem o Pinho, o cara fundou a Exalta Samba Olha, a gente veio entrevistar o cara, falou com ele, gente boa demais, Exalta Samba aí Maior grupo de pagode que esse país já viu E hoje eu tenho uma equipe, diferente dos demais dias Que isso, hoje o vídeo vai ser diferente, se liga aí Mãe, filha Mãe, filha Não teve tempo ruim não, filho Estamos curtindo a vida rasa Ô, vida rasa Pensei que eram duas irmãs aqui passeando e tal Ai, minha mãe é linda, né? Você que ensinou ela a manhã a gostar de Exalta Samba? Desde pequenininha O pagode é maravilhoso Mas vocês ficam sabendo assim que vai vir um cara que fundou a Exalta Samba? Mas Exalta Samba foi o maior grupo de pagode do Brasil? Foi, sim E por que chama Exalta Samba e não Exalta Pagode? Ah, não sei Minha câmera girl, filma os olhos dele, olha Ele tá chorando Tá chorando por quê? Sem dúvida, eu recomendo a todos Eu sou de SP São Paulo, Osasco 15 dias que eu tô aqui em Campo Grande Top Campo Grande, top Melhor aqui ou lá? Não, ó, eu prefiro lá Eu sou natural de lá, né? Mas... Mostra a sua skin, vestido de dólar, ó Onde você arruma esse vestido de dólar? Nunca tinha visto na minha vida Ah, foi da Shen A Shen? A Shen Achei em Salva, gente, sabia? Você quer que a Exalta Samba volta? Por favor Não perde a volta da Exalta Samba Exalta Samba? Volte, por favor Pelo amor de Deus Você acha que a Exalta Samba um dia vai voltar? Ai, meu sonho, mas eu acho que não Infelizmente Estamos aqui com essa lenda Cara Eu já gostei da lenda Que é isso Que moral É porque eu comecei cedo É por isso É porque você fundou O maior grupo de samba e de pagode Que esse país já viu É, eu faço parte da história Desde a primeira formação Todas tiveram quatro formações Eu fiz parte de todas Graças a Deus Como é estar no gênesis disso? Como foi a criação? Cara, todo grupo de pagode É igual a todos E saia na garagem de casa Pra tocar no final de semana Nos barzinhos E a coisa vai pegando força Se preparar pras oportunidades E quando aparecer as oportunidades A gente tava preparado musicalmente E aí a coisa aconteceu É isso Como todos Tocar na noite Que é uma escola E tá preparado pras oportunidades A galera que tá aí Tá esperando muito o repertório do Exalta, né? Sim Qual que é a que você toca Que o coração ainda bate forte? Ah, eu canto todas, né? Tem algumas canções do Exalta Que não tem como ficar de fora Até mesmo da minha carreira Que eu canto bastante coisa Dos anos 90 Mas o Exalta Samba Faz parte da minha história Então eu canto aquilo Que as pessoas querem ouvir Do Exalta Que é pra sempre Campo Grande Aqui no Mato Grosso do Sul Terra do sertanejo Todo mundo aí no Brasil Pensa Mas aqui tá tendo já mais samba Mais pagode Do que sertanejo, inclusive Já fiz muitos shows aqui, né? Tanto com o Exalta Samba Como na carreira solo Já vi várias vezes aqui Campo Grande Aqui é casa de pagodeiro também Tem espaço pra todo mundo Como você imagina o pagode e o samba Daqui uns anos? Essa ascensão que tá tendo Forte do gerente? É uma música popular É uma música nossa Se tratando de Brasil Então sempre vai ter samba Sempre vai ter casa de pagode Sempre vai ter grupo de pagode E as pessoas que curtem samba Então isso é eterno É nosso Beijo do presidente Obrigado pelo carinho Tamo junto Valeu, gente